O tempo passa e onde está você? Me pergunto tentando entender Só não passa em meu coração Essa saudade que me invade Tudo que faço me faz lembrar você Em todos os lugares só estive pra te ver Não dá pra esconder, eu só sei te querer Seu olhar marcou meu coração E acendeu de vez essa paixão E agora, hein? E agora? Mata minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Tô aqui sozinho te esperando Mata minha sede de amor e vem me dar o seu calor Eu sei que tô te amando Mata minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Tô aqui sozinho te esperando Mata minha sede de amor e vem me dar o seu calor Eu sei que tô te amando O tempo passa e onde está você? Me pergunto tentando entender Só não passa em meu coração Essa saudade que me invade Tudo que faço me faz lembrar você Em todos os lugares só estive pra te ver Não dá pra esconder, eu só sei te querer Seu olhar marcou meu coração E acendeu de vez essa paixão E agora? E agora? Mata minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Tô aqui sozinho te esperando Mata minha sede de amor e vem me dar o seu calor Eu sei que tô te amando Mata minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Tô aqui sozinho te esperando Mata minha sede de amor e vem me dar o seu calor Eu sei que tô te amando Mata minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Tô aqui sozinho te esperando Mata minha sede de amor e vem me dar o seu calor Eu sei que tô te amando Mata minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Tô aqui sozinho te esperando Mata minha sede de amor e vem me dar o seu calor Eu sei que tô te amando Eu sei que tô te amando